Agora vamos falar do homem que invadiu uma igreja e matou uma idosa e assim, do nada, absurdamente, do nada, uma louco. Vou conversar com o Major Fernando Dias, de Borba, da Polícia Militar. Major, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, seu guerreiro. Olha, eu vou fazer até uma comparação, porque me remeteu imediatamente ao caso da pastora, que foi assassinada, a mãe do cantor famoso Góspel. O que aconteceu nesse caso? O que nós temos de informação que a Polícia Militar, naquele momento preliminar, conseguiu colher ali com testemunhas? Ver, esse cidadão aí, que aparece aí na foto, chegou ontem num estabelecimento comercial e ali ele era conhecido do proprietário e falou do proprietário que havia cometido um assassinato. E o proprietário de início achou até que era algum tipo de brincadeira, né, mas como ele insistiu nisso, ele acionou conhecido da Polícia Militar e posso acessar a condição de serviço. Agora, já viu o que... Gente, volta pra mim, por favor, aqui. Major, nós estamos com um problema no áudio. Eu não sei se a internet, o senhor tá me ouvindo, a gente tá com um problema no áudio, tá picando muito o que o senhor tá falando. Maiara, vamos fazer o seguinte? Vamos tentar melhorar? Vamos tentar, enquanto isso, se o senhor quiser reiniciar a ligação ou a gente reiniciar a ligação com o senhor, pra gente tentar melhorar a qualidade do áudio, senão ninguém vai conseguir entender e é muito importante o que o senhor tenha a dizer. Enquanto isso, a Polícia Militar vai conversar com a gente já, já. Vamos ouvir, então, o que o delegado desse caso falou sobre o assunto. Nessa delegacia, o indivíduo, ao ser ouvido, falou que foi até a igreja matriz, entrou pela porta principal, no interior da igreja, tava apenas essa mulher, e que no momento que ele foi sentar na igreja, a mulher teria sorrido dele de forma irônica. Ele teria ficado incomodado com isso e se aproximou dela pelas costas e proferiu um golpe na cabeça dela. Em seguida, com ela já caída, teria proferido mais dois golpes. Em seguida, teria ido até a residência desse indivíduo, que acionou a Polícia Militar. O indivíduo não apresentou nenhum documento de identificação, diante disso foi solicitada a identificação criminal dele e estamos aguardando a resposta dos institutos de identificação dos estados, onde ele já foi civilmente identificado. Meu Deus do céu, olha, é de fundamental importância, viu, Maia, que a gente consiga restabelecer a conexão com o major da Polícia Militar, porque, primeiro, o cara que tá com uma machadinha, se não me engano, a arma que ele usou, a arma branca que ele usou, mas ele já tava armado, ele já estava com a intenção de ferir alguém. Ninguém sai com uma machadinha junto ao corpo pra poder entrar numa igreja. É assim que funciona. Ninguém sai com uma machadinha.